Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um trecho desse livro aqui, Segredos na Mente Milionária. E os próximos vídeos eu vou gravar acho que mais dois vídeos também, foram alguns trechos aqui que eu acho interessante desse livro. E nesse, vamos dizer assim, esse aqui é a base de tudo, mas é bem importante relembrar e ele traz um exemplo aqui que deixa a gente entender muito bem como que as coisas funcionam. Eu vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando em cima disso. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. Esses quatro quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. E aí, isso é claro, vai depender da sua crença, né? Claro. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. Aí continua, né? Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro. Redigita a palavra corretamente. Depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então, você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto. Agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não. Você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico. Mas apenas no programa. Ou seja, nos mundos mental, emocional e espiritual. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema. E sim, um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte. A única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os resultados. Abundantes ou escassos. Bons ou maus. Positivos ou negativos. Lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo. do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Essas palavras, né? Aqui cita as palavras reflexo, né? Aqui usa reflexo, fala de impressão, né? Vamos usar essa palavra reflexo. Aqui já ficou muito bem explicado, né? Mas eu normalmente dou um exemplo que é o seguinte. Imagina que eu estou aqui conversando com você e eu estou com o cabelo todo atrapalhado, né? Eu estou vendo aqui, ó. Eu estou gravando aqui e eu estou me vendo aqui. Imagina... Só que o que eu estou vendo... O que eu estou vendo? É um reflexo. É como se eu estivesse na frente do espelho, né? Então vamos imaginar que eu estou aqui com o cabelo atrapalhado. Faz sentido eu querer arrumar o cabelo assim, ó? No reflexo. Não faz sentido. Por quê? Porque o problema está aqui, né? É exatamente isso que eu disse aqui, olha. O que isso quer dizer? É claro, né? A gente sempre fala, pra você ter dinheiro, você sempre vai precisar fazer alguma coisa aqui no físico, né? Você vai precisar de uma ação correspondente com aquilo que você quer ganhar. Mas, mas tudo começa no espiritual, no emocional e no mental. Isso quer dizer o quê? Eu vou falar bem assim, olha. Tem algumas pessoas... Um exemplo prático, tá? Por exemplo, a pessoa fez uma faculdade e ela não conseguiu um emprego, ou conseguiu um emprego ruim, ou não tentou montar um negócio, não conseguiu. O que que ela quer fazer? Ela fala, ah, eu vou fazer uma pós-graduação. Ela vai lá e faz uma pós-graduação. Beleza. Faz a pós-graduação. Aí depois ela faz uma outra graduação. Aí ela faz um doutorado. Aí ela faz um... O que que ela está fazendo? Só no plano físico. Só no plano físico. Às vezes a coisa não está acontecendo. Por quê? Porque não mudou o mental, o emocional, o espiritual. Querer mudar só a ação é querer mudar o cabelo olhando no espelho e querendo mudar o espelho. A coisa mais importante... É, vamos dizer que é a mais importante, porque a partir dela as ações vêm. Sempre pense, vai ser preciso agir de forma correspondente. Mas para fazer isso, a mudança sempre começa aqui. Nesse canal tem o objetivo de te ajudar com isso e eu criei uma reprogramação que tem exatamente esse objetivo de programar somente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você. Conheça aqui. A reprogramação, ela está por um valor especial e por poucos dias. Então, se você está assistindo esse vídeo depois, clicar não tiver, sinto muito, mas se tiver ainda, aproveite essa condição aqui. Fez sentido? Deixe aqui também um comentário. Gosto muito de saber o que você está pensando aqui sobre a nossa conversa. É isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.